E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Lembra que você pode inscrever-se no canal pra ficar sempre muito bem informado e se gostar muito, pode colaborar com o meu trabalho assinando TV Coyote Play e você tem também acesso a vários conteúdos exclusivos, tvcoyoteplay.com Gente, faltam cinco meses pro segundo turno das eleições desse ano e é um mistério se o pleito presidencial vai ser resolvido ainda no primeiro turno. Já fazem 12 meses, na verdade até um pouco mais, que o cenário é praticamente o mesmo. Uma liderança forte do ex-presidente Lula, seguido por Jair Bolsonaro, o atual presidente, numa faixa que varia de 20% a 30% das intenções de voto nas pesquisas feitas de forma presencial. E aí a gente tá escutando um burburinho de dois lados. Um lado dizendo que, ao que tudo indica, a eleição já está resolvida e que é muito improvável que um cenário diferente acabe se impondo. E do outro lado, dizendo que a adrenalina eleitoral que vem pela frente, cerca de três meses em que só se fala em eleição, agosto, setembro e outubro, pode sacudir completamente o cenário já estabelecido. Olha, é impossível dizer agora quem está certo. A gente só saberá mais pro final do ano, a gente só vai ter uma noção mais plena na véspera das eleições, pra não dizer só no momento da apuração. Agora, a gente tem, desde 1989, redemocratização, várias eleições pra levar de referência. Pô, em 2018, em 2014, em 2010, em 2006, em todas as outras, como que estava o cenário nessa altura do campeonato? O jeito que estava agora, meados de maio, junho, até abril, mudou até outubro? E é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Eu separei todos os resultados das eleições desde 1989 e separei pesquisas do Datafolha, em particular, pra gente usar de comparativo, que foram realizadas entre os meses de abril e junho de cada um desses anos, pra gente ver a coisa foi da forma como estava se colocando. E aí vale sempre ressaltar, uma pesquisa eleitoral, ela não tem como objetivo prever o resultado de uma eleição. Uma pesquisa eleitoral tem como objetivo ser uma fotografia do momento. Tem como objetivo mostrar quem ganharia se as eleições fossem hoje. Uma pesquisa feita em junho não se propõe a prever o que vai acontecer em outubro. Ela se propõe a dizer o que aconteceria se o pleito fosse agora, em junho. Vamos começar de frente pra trás. Vamos começar com as eleições de 2018. Vocês estão vendo a pesquisa Datafolha que foi realizada no dia 10 de junho de 2018. E o resultado em votos totais. Prestem muita atenção. Quando você vai no site de apuração das eleições, você vai lá, sei lá, no artigo da Wikipedia, ver o resultado, lá você tem os votos válidos. Aqui eu coloquei em votos totais porque é o que a pesquisa estava colocando. Não se fazia ainda neste momento do pleito a estimativa de votos válidos como a estimativa central nos estudos tanto do Datafolha, Ibope e outros institutos de pesquisa. Bom, nesse momento do pleito, o Bolsonaro tinha 19%. Em segundo lugar estava Marina Silva com 15%, o Ciro com 10%, o Alckmin com 7%, o Álvaro Dias com 4% e o Fernando Haddad lá atrás com 1%. O resultado final foi diferente para alguns nomes, né? O Jair Bolsonaro subiu até 41,98%. O Fernando Haddad ficou em segundo. Ele subiu 27 pontos percentuais. O Datafolha não estava dando nada para ele nessa época. Ao mesmo tempo, a gente teve ali o Ciro mantendo as intenções de voto, se concretizou na apuração, mostrando um eleitorado bem consolidado e a gente viu uma queda considerável do Alckmin e, em especial, da Marina Silva. Bom, o que pode explicar essa mudança com relação ao nome do Haddad, tá? O Haddad não era candidato oficialmente. O candidato nessa altura do campeonato era o Lula, que tinha sido preso em abril. Qualquer pessoa sabia que a candidatura do Lula seria barrada no TSE, mas que isso só ia se concretizar no dia 30 de agosto e que aí sim o PT colocaria o nome do Haddad com a vice Manuela Dávila para concorrer. Quando a gente vai para o cenário que era o oficial do momento, você tinha o Lula lá. Vai ser o único pleito que eu vou mostrar para vocês um outro cenário, porque é o único pleito em que o cenário principal era diferente do cenário que se colocou em outubro. A gente tem o Lula liderando com 30%. Ele não concorreu. E o Bolsonaro lá atrás com 17%. Iria Lula e Bolsonaro para o segundo turno. Bom, então aqui a gente já tem uma coisa. Qual foi o grande sacode do cenário? A queda da Marina e a colocação e o boom da candidatura do Haddad que não estava prevista nas pesquisas, por mais que muita gente apostasse que o Lula ia conseguir transferir muito voto para Haddad, que ainda era uma figura desconhecida no plano nacional. Era mais conhecido na cidade de São Paulo apenas. Mas e a simulação de segundo turno? O Datafolha sabia que isso podia acontecer e já estava perguntando no dia 10 de junho de 2018 quem você votaria se o segundo turno fosse hoje? E aí a gente pode comparar com mais facilidade. Bom, nessa pergunta o Bolsonaro liderava em junho segundo o Datafolha por 36% das intenções de voto. O Haddad estava em segundo com 27%. O que a gente assistiu? O Bolsonaro fechando com 49,85% dos votos totais, não válidos, repito. E o Haddad com 40,90% dos votos totais. O que eu acho muito interessante que a gente observe aqui é que a diferença de 9 pontos percentuais entre os dois ela foi exatamente a mesma na hora do vamos ver, né? Seis meses depois quando a gente teve a apuração do segundo turno. Por que que ela foi a mesma diferença mas a proporção mudou? Porque você teve evidentemente incluída ali todas as abstenções cerca de 20%. Então, o número menor de pessoas votaram e com isso quem não sabia quem diria que ia votar em branco nulo muitos não votaram em branco nulo quem não sabia muitas vezes não foi votar ou escolheu alguns dois nomes nesse meio tempo. Certo, gente? Deu pra ver. Se o negócio é projeção de segundo turno em 2018 a visão do eleitorado mudou quase nada de junho até a hora do vamos ver. Quando a gente vai pra 2014 tínhamos três grandes nomes disputando nos cenários do Datafolha no mês de junho especificamente no mês de maio nesse caso foi a pesquisa mais próxima que eu consegui 9 de maio Dilma, Aécio Neves e Eduardo Campos Dilma tinha 37% Aécio Neves 20% Eduardo Campos 11% Bom, o Eduardo Campos morreu no meio do mês de agosto num acidente aéreo e sua candidatura foi substituída pela da sua vice Marina Silva a Marina fechou com 19% mais do que o Eduardo tinha de intenções de voto nessa altura do campeonato e o segundo turno foi exatamente como estava previsto no Datafolha a Dilma com 37,58% só que o Aécio com 30,31% um Aécio que encorpou bastante ao longo do andar do primeiro turno e a simulação de segundo turno lá em 2014 simulação de segundo turno do dia 9 de maio de 2014 a gente tinha a Dilma com 47% e o Aécio com 36% vejam só gente a Dilma fechou com 48,3% também o cenário de simulação da 2014 se concretizou o Aécio ele teve um crescimento né teve um crescimento de 9 pontos percentuais vamos então para 2010 Serra, Dilma e Marina no dia 25 de maio estavam liderando a pesquisa Datafolha em primeiro turno Serra e Dilma empatados com 37 pontos percentuais a Marina Silva estava lá com 12% no final o cenário se concretizou com vantagem para Dilma Dilma cresceu nesse meio tempo natural era uma figura desconhecida passou a aparecer com a grande parte do horário eleitoral de rádio e televisão a campanha mais cara e conseguiu se erguer para 42,85 ao mesmo tempo o Serra teve uma queda considerável uma queda de 8 pontos percentuais no resultado final com 29,79 e a Marina Silva teve um crescimento deu uma encorpada foi para 17,65% e na simulação de segundo turno no cenário entre Dilma e Aécio quem você vai votar lá no finalzinho de outubro quem você votaria se a eleição fosse hoje mas que é lá no final de outubro Dilma 41 Serra 32 o cenário se concretiza com Dilma 52 Serra 41 a gente tem aqui gente uma diferença de 11 pontos percentuais novamente a simulação de segundo turno ela não só se confirma meses depois como mais do que isso a diferença entre os dois nomes é idêntica assim como foi na eleição agora de 2018 por exemplo em 2006 Lully-Alckmin antagonismo que não combina muito com 2022 visto que os dois estão formando chapa bom no cenário de primeiro turno principal do Datafolha no mês de abril eu não consegui de maio e junho o Lula tinha 40 o Alckmin 20 e o Antônio Garotinho lá atrás com 15% ex-governador do Rio de Janeiro o Antônio Garotinho não concorreu mas se confirmou Lully e Alckmin foram para o segundo turno Lula com 44 pontos percentuais e o Alckmin já bem mais forte com 38 pontos percentuais bom e aí a gente vai agora olhar para o cenário de simulação de segundo turno que a gente tinha em 2006 naquele momento entre o Lully e Alckmin na simulação o Lula tinha 52 o Alckmin 37 o resultado se concretiza o Lula com 57% muito melhor do que o Datafolha previa e o Alckmin com exatamente o que o Datafolha colocava em junho 36,80% eu sei que é muito dado aqui se acumulando são todas as eleições mas ela acha que no final eu vou fazer um compilado é importante a gente olhar se debruçar caso a caso para depois dar um geralzão e ter uma leitura sobre o que as pesquisas de agora podem significar para o pleito desse ano tá gente vamos para 2002 Lula, Serra, Garotinho e Ciro Gomes liderando pesquisa do Datafolha do dia 7 de junho daqui a 8 dias do dia que eu estou gravando esse vídeo só que no ano de 2002 20 anos atrás o Lula com 40 Serra com 21 Garotinho com 16 Ciro com 12 gente, é chocante é chocante porque nos 4 meses que separam junho do primeiro turno no começo de outubro de 2002 o Lula dentro da margem de erro teve a mesma pontuação 41,71% o Serra o Serra a mesma pontuação 20,78% o Garotinho a mesma pontuação 16% o Ciro Gomes foi de 12 para 10,72% na margem de erro mesma pontuação o que estava previsto em junho se a eleição fosse em junho manteve teve uns sacodes no meio no final nivelou e voltou para o que estava na simulação de segundo turno Lula tinha 50% e o Serra 41% fechou o resultado Lula 57% e Serra 36% uma consolidação do nome do Lula neste meio tempo teve muita coisa que rolou aí o Lula assinando cada vez mais ao mercado financeiro e tanto mais e a candidatura do Serra com uma campanha extremamente mal sucedida vamos para 98% só teve primeiro turno FHC, Lula, Ciro e Enéas estava previsto no data folha de abril de 98% indo um pouco antes FHC com 41% Lula com 25% Ciro com 10% Enéas com 7% se concretizou o resultado em primeiro turno o FHC ganhou em primeiro turno aqui tem votos totais em votos válidos ele passou de 50% com 43,14% praticamente igual o Lula mesma margem de 25% ficou com 25,78% o Ciro com 10% foi para 8,91% o Enéas que despencou e isso foi essencial para que o FHC ganhasse em votos válidos de qualquer forma o cenário já estava previsto na mesma linha mas com o Lula indo para o segundo turno com uma brecha pequena tá não tem a simulação porque não teve segundo turno 94% aí sim o negócio fica com um ar diferente o Lula estava na frente em maio de 94% com 42% das intenções de voto segundo o data folha o FHC atrás com 16% o Brizola depois com 8% e o Quercia com 7% no final o Lula fechou com metade 21,98% o FHC o FHC mais do que dobrou mais do que dobrou praticamente triplicou estava com 44% o Brizola caiu muito de 8 para 2,58% e o Quercia foi para metade de 7 para 3,55% pontos percentuais FHC ganha em primeiro turno e o que vale ressaltar aqui FHC também era uma figura mais desconhecida ele ainda estava no governo Itamar Franco o plano real que seria o que concretizaria o nome dele como um nome extremamente potente promissor para a presidência ele saia nesse meio tempo está explicado porque o desempenho ruim do FHC ajuda a traduzir o desempenho ruim da Dilma em 2010 nessa altura do campeonato e aí a primeira e famosa eleição de 89 pós-ditadura militar Collor Brizola e Lula Collor 17 Brizola 15 Lula 14 no final o Collor fez 28 o Lula 16 ficou em segundo lugar e o Brizola ficou em terceiro com 15,4% Lula e Brizola dentro da margem de erro tiveram o mesmo desempenho Collor cresceu bastante mas novamente a pesquisa soube prever com margem de erro quem iria para o segundo turno tá o Lula ou Brizola quase empatados na margem empatados e acima o Collor consolidado a frente depois bem mais consolidado simulação de segundo turno em junho de 89 vocês lembram quem era nascido eu não lembro mas eu li enquanto as eleições de 89 foram conturbadas foram um turbilhão de acontecimentos e de figurões políticos super importantes participando ainda assim gente o Collor na simulação tinha 48 em abril de 89 fechou com 49,94 quem votou no Collor em outubro aparentemente já estava decidido a votar nele caso o cenário fosse com o Lula lá no mês de abril Lula de 39 fechou com 44,23 diferença de porcentagem porque ambos cresceram o motivo é simples não sabem brancos e nulos tira abstenção e tudo isso já que eu estou usando aqui os votos totais e não os votos válidos bom se você não notou o mais surpreendente é que o cenário de junho ele nas pesquisas costuma se afirmar e se manter no resultado eleitoral e aqui está a tabela vamos lá vamos ler essa tabela aqui que eu montei para vocês ano a ano a coluna cada ano de eleição que a gente teve de 89 para cá foram um total de 8 pleitos o candidato que venceu a eleição era o mesmo que estava na frente que estava como vitorioso na pesquisa data folha no mês de abril a junho era o mesmo em 89 era era o Collor Collor venceria em 94 não era o Lula o Lula venceria perdeu em 98 margem de erro se colocou ali um boladíssimo se ia ou não ter segundo turno não teve né digamos acertou mas errou o turno e errou dentro da margem de erro acho que é a forma melhor que a gente pode especificar porque já se colocava ali uma vitória da FHC 2002 acertou perfeitamente 2006 2010 2014 2018 todos os candidatos que estavam na frente nessa altura do campeonato ganharam as eleições com exceção de 1994 tá em 98 com a diferença de em que turno ganhou os dois que foram para o segundo turno eram os dois que lideravam a pesquisa feita entre abril e junho em 89 era na margem de erro porque o Brizola e o Lula estavam empatados na margem 94 98 não teve segundo turno mas os dois que lideravam são os dois que chegaram mais perto de vencer um venceu o FHC e o outro o Lula ficou no primeiro turno em segundo lugar em 2002 2006 2010 2014 sim em 2018 não porque o Haddad não iria para o segundo turno com toda a particularidade que teve a eleição de 2018 e o candidato vitorioso no segundo turno foi o mesmo que a simulação de segundo turno da pesquisa previa em todas as eleições que teve segundo turno sim quem vencia na simulação venceu no final é impressionante gente porque notem o seguinte muitos desses cenários eles mudaram entre junho e o pleito mas se voltou o que tinha em junho tá nas simulações de segundo turno em alguns momentos o Haddad chegou a ficar à frente do Bolsonaro muito pouco à frente à frente com empate na margem de erro e no final voltou o que tinha agora né com o Haddad muito mais potente mas sendo o derrotado em outros anos a gente assiste mudanças abruptas e volta a ficar idêntico em 2002 o resultado foi idêntico em primeiro turno inclusive o que a gente pode dizer é que o cenário que tá colocado em junho mesmo que o cenário de junho ele esteja diante a turbilhões como avião de candidato caindo caso de facada e tudo mais ele no geral acaba se consolidando e se isso não acontecer esse ano vai ser uma grande exceção e ele se consolida com uma proximidade muito grande se isso não acontecer esse ano vai ser uma mega exceção porque o Lula é líder praticamente de forma isolada inclusive com 53% das previsões de votos válidos que dariam vitória no primeiro turno um ano antes no geral a coisa já é bem diferente um ano antes a gente veria números bem diferentes em 2018 a gente veria um Bolsonaro muito mais fraco por exemplo a gente tá falando de 5 meses antes espero que tenha ajudado a esclarecer eu sei que é muito dado mas eu acho importante destrinchar tudo isso pra ter na cabeça ao longo de todo o pleito e pra ter na cabeça a respeito de em que medida as pessoas acham que tá decidido cheio de mais em que medida talvez realmente esteja veremos em qualquer momento estou de volta lembre que você pode colaborar com o meu trabalho assinando o TV Coyote Play tá? eu vou ver se eu subo o arquivo e deixo linkado aqui porque eu que fiz aí os tabelinhos e tudo vocês não vão achar em nenhum outro lugar é legal ter esse dado colocado até mais gente